A gente tem um jogo sobre o jogo. Isso é um jogo fundamental. Eu vou dizer tudo mais e mais de 20. São as 12 que fazem o time. São as 12. Eu vou dizer a gente vai assinar a situação. É só isso. Mas o que eu estou merda? Eu vou dizer que você está fazendo isso. Então vamos lá mais para frente. Você representa vencer numa equipe como uma equipe. Eu não sei. Então a gente vai começar. Os torneios, as horas que eles jogam mais tarde. Obrigado.